Nos últimos dias, eventos climáticos extremos, como fortes chuvas, atingiram diversas regiões do Brasil, como o litoral norte de São Paulo, Recife e Rio Grande do Sul. Esses impactos não são culpa das chuvas e nem das pessoas atingidas. Os governos precisam enfrentar a crise climática e isso passa por ações que vão, desde zerar o desmatamento, a adaptar as cidades para que se tornem mais seguras, principalmente para pessoas negras, indígenas e periféricas. De janeiro a junho de 2023, 1.165 municípios brasileiros foram reconhecidos em situação de emergência por conta de tempestades, inundações, alagamentos, enchiagens e secas. O Plano Nacional de Adaptação é uma ferramenta que deve orientar os governos, federal, estadual e municipal, a trabalharem por cidades mais justas e seguras. Esse plano precisa se tornar um documento vivo, trazer propostas que venham das pessoas e que funcionem para mudar a realidade dos brasileiros e diminuir as desigualdades. Em 2023, o fenômeno climático El Niu chega para transformar ainda mais o nosso clima. E as perspectivas não são nada boas. São esperadas fortes secas e aumento de temperatura no norte do Brasil, além de grandes volumes de chuvas no sul do país. O El Niu nos coloca em estado de alerta também para o aumento das queimadas na Amazônia e também poderá provocar grandes prejuízos para setores da agricultura familiar e da pesca. Apesar da ciência alertar há muito tempo sobre as consequências da crise climática, pouco ou quase nada foi feito para preparar as cidades e diminuir as desigualdades e também as emissões. É urgente que os governos tomem medidas agora, antes que novas tragédias aconteçam. E as mudanças necessárias precisam ser pensadas para uma adaptação a longo prazo, sendo definitivas para que ninguém mais precise pagar com a perda de uma casa ou de um parente pela falta de políticas públicas. Quantas pessoas negras, mulheres e jovens da periferia precisarão morrer para que o governo federal, estados e municípios possam elaborar medidas e estratégias de adaptação climática e prevenção a desastres? É hora de ação e a gente não quer ser mais apenas consultados. Precisamos construir. A sociedade brasileira está cansada desse descaso e negligência do poder público. Participe do nosso abaixo-assinado e nos ajude a pressionar pela revisão e execução do Plano Nacional de Adaptação.